Em Kiev, dezenas de manifestantes ficaram feridos e outros foram detidos numa carga policial durante um protesto contra o presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych. Segundo testemunhas, a polícia carregou sobre jovens que permaneceram durante a noite na Praça da Independência, no centro da cidade. Cerca de 10 mil ucranianos saíram às ruas na sexta-feira a exigir a demissão de Viktor Yanukovych, por este se ter recusado a assinar um acordo de associação com a União Europeia, um primeiro passo para uma futura adesão que teria simbolizado uma fratura histórica com a Rússia. O governo de Kiev colocou como condições para a assinatura do acordo um diálogo com Moscovo, mas Bruxelas rejeita a conversa a três e uma importante ajuda financeira para enfrentar as represálias russas. Se o Sr. Yanukovych pensa que a União Europeia lhe deve dar dinheiro, então ele deve ser muito concreto e pedir uma soma, de que forma e em que condições. Obviamente ele fez um negócio com a Rússia para arranjar dinheiro porque precisa de dinheiro e para arranjar gás porque precisa de gás. A voz e o preço do gás de Moscovo falaram mais alto. Contudo, Viktor Yanukovych disse que o diálogo com Bruxelas iria continuar.